Araras, micos-leões, saguís, ariranhas, cervos, onças-pintadas, lobos-guará, muitas espécies de pássaros. Animais silvestres não têm nada a ver com animais de estimação, mas apesar disso, continuam sendo capturados e vendidos indiscriminadamente, ameaçando muitas espécies de extinção. Ajude a acabar com esse tráfico. Animais silvestres, quem ama, não compra. Uma campanha do Ibama e Governo Federal. Araras, micos-leões, saguís, ariranhas, cervos, onças-pintadas, lobos-guará, muitas espécies de pássaros. Animais silvestres não têm nada a ver com animais de estimação, mas apesar disso, continuam sendo capturados e vendidos indiscriminadamente, ameaçando muitas espécies de extinção. Ajude a acabar com esse tráfico. Animais silvestres, quem ama, não compra. Uma campanha do Ibama e Governo Federal.